A participação feminina no cenário esportivo brasileiro é bastante desigual e repleta de preconceitos, principalmente quando comparada com a presença masculina na mesma área. Com o objetivo de incentivar o diálogo sobre o tema, a Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira sediou o Fórum Permanente Mulheres e Esporte, Contexto e Perspectivas, discussão que faz parte do ciclo de fórum sobre esporte já desenvolvido pela faculdade. Na sociedade mais ampla, as mulheres ainda têm algumas desvantagens em relação aos homens, sobretudo nos cargos de liderança. E dentro do esporte, a gente percebe que no esporte de alto nível a gente já tem mais mulheres, até porque numa Olimpíada, por exemplo, tem quase o mesmo tanto de medalhas entre homens e mulheres. Então, para a gente ganhar medalha, a gente precisa ter mulheres praticando. Mas nos níveis de participação ainda é menor a participação das mulheres e, sobretudo, nos cargos de liderança. Temos poucas treinadoras e poucas gestoras esportivas. Isso tem muito a ver com uma questão histórica. Entre 1941 e 1979, aqui no Brasil, era proibido a prática de muitas modalidades esportivas das mulheres. Havia uma lei. Então, é muito recente essa conquista do acesso ao esporte e ainda há muito no imaginário das pessoas dessa distância. Não enxergam tanto as mulheres próximas do esporte. Então, o valor social desse evento é muito grande. E acredito que a Unicamp, como sempre, ela compra as brigas que são importantes para a sociedade, que é uma das funções da Universidade Pública. Então, dentro dessa nossa missão também, enquanto Unicamp, enquanto FCA, de estabelecer um diálogo com a sociedade aos temas que são caros e importantes da sociedade, a gente traz esse tema para o Fórum Permanente dentro do curso de Ciências do Esporte. O grande tema é discutir a questão da gestão e, principalmente, da gestão de campo, ou seja, do treinador, no que diz respeito aos conhecimentos que eles precisam desenvolver. E nós acreditamos que a Universidade é exatamente o caminho inicial da formação de todos os treinadores. Esse é o grande desafio do nosso laboratório, principalmente do nosso curso de Ciências do Esporte, ao mostrar que a Universidade precisa assumir a responsabilidade com a formação dos treinadores. Há uma necessidade de a gente fazer políticas de Estado para que realmente reposicione o esporte no cenário nacional, qual é o dever do município, qual é o dever do Estado, qual é o dever da federação. O evento trouxe temas como esporte, gestoras e treinadoras, políticas esportivas e igualdade de gênero e esporte e carreiras de atletas. Diane Culver, professora da Universidade de Ottawa, falou sobre as experiências de sucesso. Em minha apresentação, eu pedi uma perspectiva canadense sobre as mulheres no treinadoras, mas, como as mulheres no treinadoras são realmente parte de um sistema maior, eu senti que era importante situá-los em um sistema maior do esporte também. Então, eu comecei a explicar o que é a situação, que é que nós tínhamos essas políticas em várias organizações em place agora por 25, 30, 35 anos. Nós conseguimos melhorar a situação muito para as mulheres atletas, mas, a situação para as mulheres atletas de sucesso é realmente piorar, e a situação para as mulheres em lideranças de sucesso é talvez 25% máximo. então, nós temos muita obra para fazer, e o que nós vemos é que essas políticas que nós temos são boas, mas, se elas não têm uma boa responsabilidade, então, você sabe, não faz o mudar de acontecer, certo? A gente vive hoje um esporte que foi construído por homens e para homens, e nessa emergência do esporte moderno, e a gente vive um pouco da consequência disso dentro de uma perspectiva mais contemporânea, era dito explicitamente que esporte não era o lugar de mulher, que o lugar dela era na plateia assistindo. Então acho que a gente precisa entender esse contexto, de onde vem o esporte que a gente tenta praticar, para compreender como essas barreiras estão construídas e enraizadas em algo que é mais profundo, que é da construção social, baseada no patriarcado. E a partir disso mostrar que a ideia de que as mulheres têm menos interesse que os homens pela prática de esporte, é falsa, na verdade elas têm muito menos oportunidades desde que quando nascem. A gente tem um dado do programa das Nações Unidas que mostra que nascer menina no Brasil significa ter quase menos 30% de chance de praticar esporte simplesmente pelo sexo. Então a gente desconstruir um pouco essa noção de culpar as mulheres por não praticar, ou dizer que elas aqui não querem, e mostrar o quanto o esporte ainda é um ambiente hostil e o quanto a gente ainda, na perspectiva da política pública, precisa avançar em uma política mais afirmativa, mais focal e que tenha a questão do gênero como algo transversal para conseguir de fato democratizar o acesso do esporte para todo mundo, inclusive para as meninas e mulheres. O fórum trouxe também atletas e treinadoras de esportes olímpicos brasileiros para construir um diálogo entre as experiências vividas e a teoria. Em relação, se você for comparar com o meio masculino, nossos salários são menores, a visibilidade que a gente tem é menor, então assim, com menos visibilidade você tem menos empresas, menos patrocínio, porque não é só questão de visibilidade por visibilidade, né? Porque o que sustenta o esporte de alto rendimento são pessoas que querem botar o dinheiro ali para o negócio acontecer e querem visibilidade da marca. Então, quanto menos visibilidade a gente tem, o nosso campeonato tem, acaba sendo mais difícil para conseguir patrocínios para que esses times, esses campeonatos aconteçam, né? Então, assim, tem essa grande diferença do feminino com o masculino, questão salarial, questão de suporte. Então, assim, não é uma discriminação, nunca foi uma, sabe, sofreu uma discriminação direta, digamos assim, né? Mas as condições de trabalho são mais complicadas, né? A primeira grande dificuldade é que houve uma proibição de 40 anos por lei de que as mulheres não podiam jogar futebol. Então, como é que você depois, você faz isso por 40 anos, aí de repente você fala, não, tudo que eu falei que eu proibi, desculpa, eu estava errado, não é bem assim, agora pode. E você criou uma cultura numa sociedade de que aquele esporte não é para a mulher. Então, a gente tem 35 anos de modalidade, a gente ainda não tem o tempo que essa modalidade foi proibida. Então, é uma transição constante, são ganhos que a gente vai tendo. Então, quando eu comecei a jogar, não tinha meninas. Hoje você vai nos locais e você vê as meninas jogando. Estou andando na rua, passa a menina com mochila, com meião, com chuteira, que lá atrás não acontecia. Ainda faltam os clubes, não tem ainda uma quantidade tão grande de equipes para elas poderem se engajar. Então, é uma construção. Espero que as mulheres, principalmente na minha área, que é a área de treinadora, tenham mais oportunidades, que a gente possa, pelo menos, ter oportunidade de mostrar o trabalho e aí seguir com ele, mostrando a nossa competência, mostrando o nosso valor. O que é ser mulher? O que é ser uma atleta mulher? Qual que são os nossos enfrentamentos? Então, eu acho muito bacana que a gente está sempre aprendendo. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que o outro sempre tem algo para me ensinar. Ainda que seja o outro que pensa completamente diferente de mim, ele está me ensinando aquilo que eu não quero ser. Então, a gente tem que estar disposto a falar, mas tem que estar muito disposto a ouvir também. Então, um foro como esse é de extrema importância e eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Ainda há três níveis de conscientização que devem ser atingidos no esporte feminino brasileiro. Conscientização individual, compreensão e incentivo das organizações públicas sobre a importância das mulheres no meio esportivo e percepção da sociedade sobre seus direitos de participação como um todo. Como é um fenômeno muito apaixonante, acho que nada melhor do que o esporte para trazer à tona essas questões e mobilizar as pessoas a refletirem e quem sabe agirem. Então, a gente ainda tem todo um caminho de políticas públicas a construir e quem sabe cada um de nós, cada uma de nós, dá um suporte e dá uma palavra de apoio para que a mulher e a menina ao seu lado pratiquem esporte e venham para o esporte. A gente precisa muito de vocês.